O que é o Super Bairro? O que é o Super Bike Brasil, o maior campeonato de moto velocidade das Américas, estamos em Interlagos neste sábado com cara de domingo, porque é um sábado de muita velocidade para você que curte e ama o bom e velho moto velocidade, chegamos com a segunda etapa do Super Bike Brasil neste sábado especial de velocidade dia 8 de abril. Para você que está acompanhando a qualquer tempo, nossa primeira das 8 provas do dia, a categoria Honda Junior Cup abrindo os trabalhos, a categoria que revela os novos talentos do moto velocidade brasileiro. Guilherme Baron, você vê aí o pole position, piloto da moto numeral 146 enchendo a sua tela, ele que larga na pole position após fazer o tempo de 2.46.504. Tivemos uma sexta-feira de treinos classificatórios de piso molhado, de um dia complicado, aí você vê o Enzo Gimenez. Boa sorte ao Enzo, Enzo Gimenez, que é o líder do campeonato, vencedor da primeira etapa do Super Bike Brasil na categoria. Galera, chegando para acompanhar com a gente a nossa transmissão, um ótimo dia para você que está no chat, para você que está curtindo o Super Bike Brasil através do canal do Super Bike Brasil no YouTube ou também através das mídias sociais da Honda. Aí Miguel Garcia, moto numeral 96 para ele, ele que larga na quarta posição, está chegando por aqui na sua tela. Você vai acompanhando, você vai curtindo o grid de largada do Super Bike Brasil, você vê Lorenzo Menzer Schmidt, o Lorenzo que larga na quinta posição, moto numeral 29. A dele, lembrando sempre, todo mundo com a CG Titan 160 cilindradas, motos rigorosamente iguais, aí Eric Adib, recebendo ali o beijinho da Fernanda Marçon de boa sorte. Placa de três minutos erguida, você vai acompanhando e curtindo o grid de largada. Miguel Simon, moto numeral 131 na tela para você também, Miguel, que larga na sétima posição. Você vai vendo a galera já deixando a pista aí, Léo Marques, o campeão da temporada passada da categoria Honda Junior Cup, prontinho. Vem de trás, hein, de olho na moto número 9, vem para uma corrida de recuperação o Léo Marques. Você acompanhando o moto 41, Murilo Miva. E aí Murilinho, tudo pronto, está ali, ó, moto numeral 41 para ele. E aí, nona colocação para ele no grid, você vendo o décimo colocado, William Santos, concentrado William. Você passeando pelo grid de largada da categoria Honda Junior Cup. Aí para você, moto 410, o Iago Vieira, já baixando a viseira. Preparadão, você vê que a Honda Junior Cup larga naquele colchete clássico das corridas de carro, né, largam de dois em dois. Aí o Pedro Risadinha, largando na décima segunda posição, outro piloto que promete uma corrida de recuperação, o Pedro Risadinha. Aí o Bernardo. Bernardo Franzino, moto número 10 para ele, décima terceira posição. Você acompanhando todas as crianças, são 16 motos nesse grid. Aí o Dudu, Dudu Camilo, moto 47, prontinho, recebendo ali o cumprimento do Japa. Você vai ver o Enzo Laranjeira, que faz a sua estreia. Ele que esperou por esse momento desde os quatro anos de idade. Maurício Laranjeira, tá por ali, o Rafa Pascoalim passa, cumprimenta, né, mandando aquela energia positiva para o Enzo. E aí o Brian Fair, Brian Fair, moto número 27, também, né, recebendo aquele último toque do Rafael Pascoalim. As motos vão partir para a volta de aquecimento de pneus pelos 4.309 metros de interlagos. Assim, assim que nós passarmos o grid de largada daqui a pouquinho para vocês, eu apresento o meu comentarista, que eu vou te falar, hein. Sarrafo batendo no telhado, porque o comentarista é nível hard. O cara é top. Galera, vem para a volta de aquecimento de pneus. Um piso, meio bloco, meio barro, aquele meio mussarela, meio calabresa. Molhado em alguns pontos, seco em outros. Choveu durante a noite, agora já não chove mais em interlagos. Aí o grid, Guilherme Barão, 146, o número dele, primeira posição. Posição de honra, tendo o líder do campeonato, Enzo Gimenez, ao seu lado com a bota número 12. Segunda fila de Gabriel Vieira e de Miguel Garcia. Vamos para a terceira. Terceira fila de Lourenço Mendes Schmidt e Eric Adib. Quarta fila de Miguel Simon e Léo Marques. Quinta fila com Murilo Miva e William Santos. Sexta fila de Iago Vieira e Pedro Risadinha. Sétima fila de Bernardo Francino e de Dudu Camilo. E a nossa oitava fila com Enzo Laranjeira e Brian Ver. As 16 motos que alinham na categoria Honda Junior Cup. Categoria que, repito mais uma vez, voltada para crianças de 8 a 16 anos de idade. E é a categoria que revela 95% dos jovens pilotos da atualidade do cenário nacional e internacional que são brasileiros. Começaram aqui e vestiram essa camisa da Honda Junior Cup. E por falar nisso, alguém que já esteve na categoria Honda Junior Cup, já passou por outras categorias. Vem de um bicampeonato na categoria Copa Pro Honda CBR 650R. E hoje é um luxo só. Piloto oficial Honda. Seja bem-vindo à nossa transmissão. E participar comigo dessa jornada, você vai ver que é algo diferente daquilo que você faz. João Vitor Carneiro. O homem está comigo. E aí, João? Cabeça e vamos embora. Bora. Bora acelerar. João Vitor Carneiro vai comigo, né? Para comentar essa prova da categoria Honda Junior Cup. Trazer os detalhes de quem já esteve, não só na categoria, mas esteve na pista há instantes atrás. João, você fez o warm-up agora há pouco. É aquilo que eu falei mesmo, é meio mussarela, meio calabresa, meio molhado, meio seco, né? É, sim. A pista está bem desafiadora. Tem pontos secos, pontos molhados. A freada está bem molhada ainda. Mas acredito que vai ser uma corrida bem top e a garotada vai ir super bem. E a galera vindo com uma moto nova, né? Da Honda Junior Cup, que estreou na temporada passada. Vem mais coisa por aí. Vem mais coisa por aí na categoria Honda Junior Cup. Se prepare na próxima etapa, tem mais novidade chegando para esta categoria. Você vê o Leon Marques passando com a moto número 9. Você vê aí a moto numeral 44, o Eric Adib. Eric, que na etapa passada conseguiu o seu primeiro pódio. Chegou na quinta colocação. Na prova passada, você vê as motos chegando. Você vê o Miguelzinho Garcia. Miguelzinho, que treinou demais entre a etapa passada e essa. Você vê a moto numeral 29 passando por ali. O Lorenzo Minzer Schmidt, que larga em quinto. Aí o Eric Adib. Capacete amarelo do Eric. O filho do Ciganinho, né? Uma família que vive e que respira a moto velocidade já há três, quatro gerações. Você vê a galera chegando por ali. O Cajuru está por ali para ajudar a garotada. A criançada grudada na grade, porque é hora de velocidade. Meu amigo, se prepara você que está acompanhando através do YouTube. A Dalla Farnese está com a gente. O Guilherme Lube, que está com a gente também. O Diego Santiago. O Alexandre Reis. Aline Souza. O Marcos Vinícius Felipe também está com a gente. Diz lá, show! Top, bacana. Legal ter vocês com a gente. Galera que está acompanhando também através dos canais da Ronda. Pelo Facebook, pelo YouTube. Um forte abraço para essa nação sobre duas rodas chamada Ronda. Galera chegando. Galera posicionando. Você vê, chegando por ali, a moto número 12 do Enzo. Enzo Gimenez. Enzo Gimenez vinha meio doentinho, mas aí está firme, está pronto para mais essa etapa. Vamos para a largada. Várias motos com pais ali ajudando, dando suporte para os pilotos. Bandeira verde passa no final do grid. Hora de expectativa, primeira prova do dia dessa segunda etapa do Superbike Brasil. Maior campeonato de motovelocidade das Américas. Apagou. Apagou a luz vermelha. Hora de apertar play e de começar o jogo. Enzo Gimenez larga bem. Já vem para a liderança. Guilherme Barão em segundo. Você já vê, passando por ali também, o Gabriel Ferreira com a moto número 4 na terceira posição. Miguelzinho é quarto. Todo mundo chamando no freio todo. Cuidado é pouco. Na primeira perna do S. Aquilo que o João falava. Quando você olha para o chão e está mais escuro, está mais para o preto o asfalto, é porque está molhado. Quando está naquele cinza claro, é porque está sequinho. Nesse momento eu olho aqui pela janela da sala de transmissão. Não vejo chuva em nenhum ponto do autódromo de Interlagos. João, largada limpa para a garotada. Largada limpa. Todos largaram muito bem. O Enzo está tentando abrir um pouco, mas o pelotão vai vir forte com certeza. E a gente já vê por ali a moto número 9 do Léo Marques aparecendo na quinta colocação. Você vê o Guilherme Barão tentando botar uma pressão agora. Metendo marcha. Já vão chegando para o miolo do circuito ontem. Eles tiveram os treinos classificatórios em alguns momentos com a pista mais molhada. Em outros com a pista um pouco mais seca. Por isso, essa bagunçada no grid de largada também da Honda Junior Cup. E você vai ver, você que vai acompanhar com a gente todas as provas, você vai ver grids com pilotos em posições que costumeiramente eles não largam. Por quê? Porque teve aquela questão de escolher o momento certo de entrar na pista. Gente que não participou do primeiro treino da manhã que foi com pista seca e quando foi entrar no segundo já estava molhado. E aí a troca de posição, ó. Ninguém é de ninguém, é todo mundo misturado. Olha o Léo Marques na batalha com o Gabriel Ferreira. O Enzo vai tentando abrir. Vem para uma postura de tentar abrir no começo da prova. O Enzo Gimenez. Lembrando sempre que essa garotada faz a sua estreia, muitos deles fazendo a sua estreia no Moto Velocidade. Muitos deles participando das competições pela primeira vez. Essa é uma categoria de baixa cilindrada, mas é uma categoria monomarca que revela pilotos. E que traz uma experiência e uma bagagem para o resto da vida de piloto, né, o João? Sim, a Honda Junior Cup é uma categoria de base, motos todas iguais. É uma categoria que ensina muito, tanto na pista como saber se portar como piloto. Eu consegui subir de nível por conta da Honda Junior Cup. Cada categoria que eu passei e consegui chegar na mil agora com muita bagagem. E vem com muita bagagem esse aí, ó. O pequenino, o marrentinho vem na frente. Enzo Gimenez. Olha a Bárbara, a mamãe do Enzo na tela. Ela vem do filho dela na tela. Vida de mãe não é fácil. Vida de mãe é das mais cruéis. E ela tá ali, ó. Dedos cruzados na sua oração. Vai dar tudo certo, Bárbara. Fica tranquilo que vai dar tudo certo pra todo mundo. E aí você vê o Enzo. Você vê a diferença do Enzo pro Miguel Garcia e pro Léo Marques. Opa, tem moto no chão, hein? Tem moto no chão. A moto escorregando. O piloto já fora da pista. Confesso que daqui me parece o Miguel Simon. Fora da pista o Miguel Simon. Você viu o piloto bem já deixando a pista, né? É aquela coisa, né, Jô? Na hora da freada. Freou onde tá um pouquinho mais molhado. Tudo isso pode acontecer. É, a pista vira um sabão. Tem que frear bem com cautela. Pra não fazer alguma coisa errada e acabar caindo. Corrida é longa e vamos embora. Corrida é longa e não se ganha na primeira curva. E tudo isso serve também de experiência pra esses pilotos. Aí o Léo Marques e o Miguel Garcia. Uma batalha bonita valendo o segundo lugar da prova. Você tem o Guilherme Barum brigando ali com o Gabriel Ferreira. Você vê o Léo Marques o campeão da temporada passada na segunda posição e tentando abrir em relação ao Miguel, né? O Miguel, apesar de bastante jovem, já tem aquela malandragem de querer pegar o VAR e de vir acompanhando. Ele sabe que o Léo Marques é um piloto bastante rápido e se ele acompanhar, os dois conseguem chegar no Enzo Gimenez. Na volta passada, três segundos a diferença. Ou seja, dá pra chegar ainda, né, João? Dá pra chegar. Eles não podem ficar brigando muito pra não perder tempo e tentar chegar no Enzo, né? E aí você vê os dois na batalha no miolo do circuito. Deu aquela olhada pra trás o Léo Marques. O Miguelzinho vai tentando chegar. E o Guilherme Barum, né? Vem pela quarta posição, ele que largou na pole position. Mais um dos jovens talentos, já mostrando a que veio dentro do Superbike Brasil. Hora de chamar no freio, hora de alicatar, hora de fazer a junção. É hora de subir. Guilherme Barum é o quarto colocado, Gabriel Ferreira é quinto, Eric Edib é sexto, Miguel Simão era o sétimo colocado. E agora, essa posição de sétimo vem pro Lorenzo Minzer, time Tiago Vieira. É o oitavo, Pedro Risadinha, nono Murilo Miva é o décimo. Décima primeira posição do Dudu Camilo, Bernardo Franzino, décimo segundo, Enzo Laranjeira, décimo terceiro, William Santos, décimo quarto e Brian Fair na décima quinta posição nesse momento. Olha a briga, valendo o segundo lugar da prova. O Miguelzinho fez a ultrapassagem pra cima do Léo Marques. Léo Marques crava a melhor volta da prova. 2, 32, 394. 2, 32, 394. Aí ó, o Guilherme Barum trazendo o Gabriel Ferreira. Dois pilotos vindo num ritmo bastante forte. Eles viram ali a bandeira amarela, sabe que não pode ultrapassar. João Carneiro, essa é a hora, né? O piloto vai, pega o vácuo e quando vai pra tirar pra fazer a ultrapassagem, dá de cara com a bandeira amarela. Não é das melhores notícias pro piloto. É, confesso que dá um sustinho, você não sabe onde o piloto tá caído, mas mesmo assim a gente tem que andar bem ligado. E a disputa tá bacana, hein? Guilherme Barum tá andando bem, piloto que iniciou na categoria esse ano. E tá andando super bem. Vambora. E aí você vê a mãe do Guilherme Barum, você vê as famílias da Honda Junior Cup dentro dos box. Ali, todo mundo de braços cruzados, de mãozinha cruzada, a mãe do Enzo Gimenez. Pra mamãe não é nada fácil ter o pai e tua mãe que o digam, né, João? Ah, com certeza. Minha mãe nem assiste as corridas, ela só pergunta pro meu pai, deu tudo certo? Aí meu pai falou, não, deu, tá tranquilo. Aí depois ela vai assistir, o coração vai a mil. Tem mãe que só assiste no depois e pra isso o YouTube é bacana demais, né? Olha a galera chegando, chamando no freio. Pra galera que tá acompanhando através do YouTube, nas redes sociais da Honda, o meu forte abraço. Todo mundo acompanhando a nossa transmissão ao vivo através do YouTube do Superbike Brasil. o maior campeonato de moto velocidade das Américas. João, e essa moto, né? Essa CG Titan 160 cilindradas é a mesma. É o mesmo motor da CG Titan que anda na rua, obviamente. A moto recebe a carenagem, tem toda a adaptação pra pista. Essa versão nova, inclusive, da Honda Junior Cup, mais ainda. E tudo isso é com crianças de 8 a 16 anos. Ou seja, olha o Enzo, né? Já vindo abanando ali de lado. Então, tudo isso traz essa bagagem e uma bagagem interessante. Por exemplo, você, quantos anos você teve na Junior Cup? Eu tinha 13 anos quando eu entrei na Junior Cup. E quantos anos você ficou na categoria? Eu fiquei um ano. Ficou um ano, então. Nas primeiras corridas, muitas vezes, você larga no meio do pelotão e aí você consegue avançar e largar mais à frente ou buscar posições mais à frente. E tudo isso são vivências diferentes e você vê a sua própria evolução, né? Com a galera que faz a tutoria dentro dos box, com os mecânicos, todo o trabalho que é feito com essas crianças. Sim, a Honda Junior Cup é uma categoria de base. As motos são todas iguais. Você vê que o vácuo é muito importante nessa categoria. Já ganhei corrida, já perdi corrida no vácuo. Então, o vácuo conta muito. E é legal que a galera aprende novas estratégias, de se ajudar para chegar no piloto da frente. Na última passagem, 2,33, 0 para o Enzo Gimenez. 2,32, 4 para o Miguel Garcia. 2,32, 3 para o Léo Marques. Faz a melhor volta da prova o Léo Marques. Eles tiram mais de meio segundo nessa volta de diferença. Que já foi de 4 segundos, agora é de 2,7. Aí você vê a moto 41. Murilo Miva na tela para você. Murilo que vem pela nona posição nesse momento. E vai ter briga à frente. Pedro Risadinha, Murilo Miva, Lorenzo Menzer Schmidt. Todo mundo ali na mesma vibe, na mesma tocada. Você vai com o piloto da moto 41, piloto que estreou também no Superbike Brasil nesta temporada. Você vê o Pedro Risadinha, o Lorenzo Menzer Schmidt e o Murilo coladinhos, coladinhos. São batalhas esparramadas por toda a pista. Ninguém é de ninguém e o Murilo sabe disso. Já chama no freio, já lhe cata. Olha como ele se aproxima do Pedro Risadinha e do Lorenzo Menzer Schmidt usando aquilo que o João disse em instantes. Usando o famoso vácuo. E essa galera sai, quando você termina, quando você cumpre o seu ciclo de Honda Junior Cup, são crianças prodígias. Dá para dizer assim? Eles chegam na escola sabendo de física, sabendo de inclinação, sabendo de força, sabendo de velocidade. É diferenciado também para a própria vida. Além de uma bagagem de pista, é uma bagagem de vida, né, João? Sim, com certeza. Você vê aqui os pilotos que saem da Honda Junior Cup para as próximas categorias. Se dão super bem, se adaptam muito rápido. Mostra que a Honda Junior Cup é uma categoria que ensina muito. E do lado humano, né? Você aprendendo a lidar com os seus próprios medos, aprendendo a lidar com o ganhar e perder, né? Valorizar a si próprio e valorizar também os valores daqueles que estão ao seu lado, que estão competindo contra você. Aí você tem na tela a última passagem do Enzo, do Miguel Garcia e do Léo Marques. Na tela, no canto esquerdo, você tem a classificação, o número das motos e também três letras ali do nome do piloto. Já vem o Enzo para fechar mais uma volta. Mentidamente a gente vê que o pelotão está chegando, hein? A galera está chegando. Vai ter briga. Essa batalha vai ficar bonita e um desses pilotos, não vou dizer ainda quem é, disse assim para mim, se prepara porque amanhã nós vamos chegar os três juntos. Está dando os três no bolo. É, a galera está chegando, está andando rápido. O Enzinho está imprimindo um ritmo forte também. Vai embolar, hein? Olha o Enzo Laranjeira, né? Ontem eu conversava com o Enzo Laranjeira e ele dizia, eu perguntava para ele, aí conseguiu dormir, né? Para vir para o autódromo. O pai dele já disse para mim, já não dorme há uma semana esperando por isso. Daí eu falei, e aí, está nervoso? Ele virou para mim, lógico. Estou esperando isso desde os meus quatro anos de idade. Fui curto e grosso, né? E já veio, já andou na chuva, já andou no seco. Já mostrou aqui, veio Enzo Laranjeira, moto número 51 para ele. Aí você vê, os pilotos buscando o melhor posicionamento. Você vê como o Miguelzinho ficou um pouquinho depois das duas pernas do S. É mão na boca, são dedos cruzados, é a oração. Aí você vê, né? O papai do Miguel. Aí você vê a família do Miguel Garcia. Todo mundo cravado. Olha como o Léo Marques vem para cima do Enzo Gimenez. Já chegou, já virou uma moto só. O campeão e o vice da temporada passada. Léo Marques fazendo dois, 30, 524, baixando o tempo a cada volta. Ele foi em um segundo e meio mais rápido que o Enzo na volta passada. Já bota de lado, tenta a ultrapassagem. O Enzo fecha a porta, se defende. O Léo fica por dentro, faz a ultrapassagem. Não, porque o Enzo vendeu caro. O Marrentinho é bravo, o Marrentinho é valente. E aí o Léo dá o X, faz a ultrapassagem. Briga bonita. E os dois pilotos que já rivalizam, né? Desde outras temporadas vão rivalizando de novo. Enzo Gimenez e Léo Marques. Na corrida passada, na primeira etapa. O Enzo foi primeiro, o Léo Marques foi segundo e o Miguel Garcia foi terceiro. Agora, o Léo Marques vem na frente, o Enzo Gimenez em segundo e o Miguel colado. João, quando eles passarem serão três voltas para o final da prova e esse setor da pista pode definir a corrida. Da junção para frente, meu amigo, são ali pouco mais de 500 metros que pode definir a prova. Olha o Enzo, como já pega o vago, já coloca de lado e faz de novo a ultrapassagem para cima do Léo Marques. E eu estou dando a letra para a galera, né? Sim, você vê que o Enzo testou o Léo ali, ver se ia passar ou não na hora da chegada. Aquele Enzo é um garoto bem esperto, já está dois anos na categoria. Acredito que ele vai fazer uma estratégia boa. Mas o Léo está vindo num ritmo muito forte também. Está bem bacana essa corrida. E a gente não sabe quem vai ganhar. Não dá para saber quem vai ganhar. E aí os dois, lado a lado. Na última passagem, 2,31, 0 para o Enzo. 2,29, 9. É Léo Marques fazendo volta mais rápida. Em cima de volta mais rápida. Miguel Garcia faz a melhor volta dele na prova. 2,37. Quarta posição para o Guilherme Baron. Gabriel Ferreira é quinto. Enzo, Eric Ative é sexto. Pedro Rizadinho é sétimo. Murilo Miva é o oitavo. Lourenço Menzer Schmidt é nono. Iago Vieira é o décimo. Dudu Camilo, décimo primeiro. Enzo Laranjeira, décima segunda posição para ele. Bernardo Franzino, décimo terceiro. William Santos, décimo quarto. Já vem o Léo puxando a fila de cara para o vento. Vamos ver se ele vai conseguir abrir em relação ao Enzo. Nesse segundo setor agora. O Enzo vem comboiando ali o Léo. O Miguelzinho vai tentando chegar de novo. Os três primeiros colocados abrindo 23 segundos em relação ao Guilherme Baron. O Guilherme Baron e o Gabriel Ferreira vão se degladiando nessa briga que vale o quarto lugar da prova. Está bonita a briga entre eles também, né? Eu vou trazendo tudo para você. E aí vem uma pergunta. Não sei se a sua memória vai te possibilitar isso. Você lembra a posição que você chegou na sua primeira corrida da Júnior, não é, Jô? Ganhei a primeira corrida. Só ganhou. Só ganhou. Foi muito bacana. E a pista estava assim, estava meio seca, meio molhada. Era meu ano de estreia. E consegui me adaptar muito bem com a moto. E consegui ganhar. E você passou pela Júnior Cup e você não foi campeão na categoria, né? Não, não. Ficou em segundo. Ficou em segundo no campeonato. E depois nada mais, nada menos do que um bicampeonato na Copa Pro Honda CBR 650R. Esse é o cara, o homem, João Vítor Carneiro comigo aqui na transmissão da Honda Júnior Cup. E aí você vê, olha o Miguel vindo para cima do Enzo. Olha que batalha. Balançou a frente do Enzo. Aí para você, ó. Replay. A ultrapassagem do Guilherme Baron para cima do Gabriel Ferreira. No final da reta oposta, botou na linha de dentro, ó. Na câmera lenta. É a Master TV trazendo no destaque para você os pilotos da Honda Júnior Cup. Essa batalha vale o quarto lugar da corrida. Tá bonito, pega por lá também. E aí a batalha que vale o primeiro lugar da prova. Quando eles passarem, serão duas voltas para o final. Pouco mais de oito quilômetros para o final da prova. Aí a vó do Léo, ó. Aí a vó do Léo concentrada de mãos cruzadas na oração. A família do Léo Marques. Olha o Miguel já vindo para uma ultrapassagem dupla. Tá abusado o Miguel Garcia. Faz a ultrapassagem para cima do Léo. Cola para cima do Enzo. O Enzo retarda a freada. O Miguel ficou apertado, ficou encaixotado. O Léo recupera a posição. Os três vão brigar. E vão brigar como se não houvesse amanhã por essa vitória no final da corrida. Já coloca de lado de novo o Léo Marques. Já vem para cima do Enzo Gimenez. Já sai com a ação de ultrapassagem. Essa reta oposta vai ser importante. Melhor volta da corrida. Dois vinte e nove, duzentos e trinta. Miguel Garcia faz a melhor volta da prova. Os três, lado a lado. Três motos emparelhadas. Vão ter que frear lá na casa do Deus Me Livre. O Léo retarda. Faz a ultrapassagem. O Miguel vai escoltando. O Miguel está preparando o bote. Eu estou de olho no Miguel Garcia, João. Está só estudando os dois pilotos da frente. Ele estava um pouquinho atrás, mas chegou com a briga dos dois. Agora está todo mundo embolado. E promete ser uma chegada emocionante. Segura o seu coração, meu amigo, porque a corrida promete. Vem Miguel Garcia para cima para tentar a ultrapassagem. Fique espremido do lado de dentro do Laranjinha. Está sobrando piloto e está faltando pista. Aí na imagem aérea, os três, na batalha que vale a liderança. Uma volta e meia para terminar a categoria Honda Junior Cup. Abrindo os trabalhos desta segunda etapa do Superbike Brasil. Você acompanhando através do canal do YouTube do Superbike. Você acompanhando através das mídias sociais da Honda. Meu forte abraço para todo mundo que está ligado, conectado com a gente. Acompanhando esse sábado diferente de Superbike Brasil. Chama no freio, posiciona. Já faz o bico de pato. Já vão descer. O Enzo vai lá na Zebra. Vai usando a pista toda para tentar sair forte e vir para o mergulho. O Léo vai tentando abrir. Ele sabe que abrir nesse ponto da pista para ele é importante. Hora de chamar o freio. Meus amigos, vou dar um spoiler do que vem por aí. Quando eles passarem novamente por esse ponto, teremos a definição da prova. E tudo deve ser decidido neste ponto. Nesta subida. Prepare o seu coração, porque dentro de pouco mais de dois minutos, estaremos novamente nesse ponto da pista com a indefinição da prova. Terão retardatários à sua frente. Um trânsito de Marginal de ET na frente dos líderes. Vem Guinso Gimenez. Metendo o macho, puxando a fila. Léo Marques com o lado. O Miguelzinho medindo a distância para ver se dá para cruzar na linha de chegada à frente. Os três. Não existe diferença. Da mesma tocada. Os três virando na casa de 2'30 abaixo. Chama no freio o Enzo. Freia também o Léo. O Miguel segura. Porque tem retardatário à frente deles. Não pode perder tempo. Todo cuidado é pouco. Já colocam de lado. Já fazem outra passagem para cima do retardatário. Daqui a pouquinho tem mais um. Se livram. E foi bem demais o Enzo Laranjeira para não atrapalhar ninguém. Já vão descer a reta oposta. João Vitor Carneiro. Me perdoe, mas eu vou ficar em pé. Eu vou ficar em pé porque essa chegada vai ser daquele jeito. Do jeito que a galera gosta e eu também curto. Já vão descendo a reta oposta. Já vão metendo marcha. À frente deles a moto número 47 do Dudu Camilo. Chama no freio. Já para fazer a primeira perna do lago. Já vem para a segunda agora. O Léo Marques tenta. Tenta acelerar para chegar para cima do Enzo. O Miguel. Esse capacete com detalhes em verde é do Miguel Garcia. Prepara o bote para cima do Léo Marques. Já coloca de lado. O Enzo vem para cima do retardatário. Faz a ultrapassagem. E as famílias desesperadas no box. Eu aqui só na aflição. E você, meu amigo de casa, se prendendo no sofá. Amarrando o celular. Não vai jogar o celular para o alto. É só a primeira corrida do dia. Acha coração. Já diriam os filósofos da narração esportiva. Chama no freio. Você vê Enzo Gimenez. A mamãe do Enzo de dedos cruzados. O desespero é total. O caos está instalado na prova. Vem os três para fazer o bico de pato. Olha o Léo. Na linha de dentro para se defender do Miguel. O Léo está naquela, né? Um olho no peixe e outro no gato. Um olho no Enzo e outro no Miguel. Deu aquela olhada para trás. O Miguel busca o espaço. Já vão fazendo o mergulho pela última vez. Menos de um quilômetro para terminar a prova. A galera curtindo. A galera mandando as mensagens. Chama no freio. Posiciona. Balança a moto do Enzo para fazer a junção. Chegamos ao momento da definição. Agora é com eles. Será que dá Enzo Gimenez? Será que dá Léo Marques? Será que dá Miguel Garcia? Se prende, meu amigo, no seu sofá. Porque essa é a hora. O Enzo saiu com bem tracionado e vem forte. Já fazem a curva do café. São os últimos metros. O Miguel coloca lado a lado com o Léo Marques. Para fazer outra passagem. O Léo vai pegar o vácuo. O Miguel vem para cima do Enzo Gimenez. Vem Enzo Gimenez para vencer a segunda prova da temporada. Venceu a primeira. Vem para vencer a segunda. O Marrentinho vem para a vitória. E a Enzo Gimenez vence. Impecável, Enzo Gimenez. Fez uma estratégia muito boa. Deixou os dois pilotos na frente no começo. Conseguiu passar. E fez uma estratégia muito boa. Saiu na frente. Miguel Garcim em segundo, Léo Marques em terceiro. E aí? A batalha que vale o quarto lugar da prova. Você vê Guilherme Barão, Gabriel Ferreira. Ninguém é de ninguém. Vem os dois. Ladeira acima. O Gabriel Ferreira tenta colocar de lado para cima do Guilherme Barão. Vai passar lado a lado. Vai ser na linha de chegada. Buscando espaço. É a batalha que vale o quarto lugar da prova. Gabriel Ferreira. Guilherme Barão. Não necessariamente nessa mesma ordem. Guilherme Barão é quarto colocado. Gabriel Ferreira completa o pódio. Quinta posição para ele. Que corrida foi essa? Parabéns ao Enzinho. Andou demais. Fez uma estratégia muito boa. Conseguiu fazer a junção perfeita. Tracionou. Conseguiu sair na frente. É aquilo. Ele tinha estudado o Léo para ver se ele conseguia passar. Conseguiu. Mas viu que estava um pouco mais rápido. Conseguiu abrir e chegar na frente. Perfeita corrida. Parabéns a todos. A festa do boxe. A festa da família do Enzo Gimenez. A família que passou grandes perrengues com a saúde do Enzo Gimenez. Entre a primeira etapa e essa e no final das contas. O Marrentinho mostrou a que veio aqui no Autódromo de Interlagos. E vai fazendo festa. Vai comemorando o pequeno gigante Enzo Gimenez aqui em Interlagos. João, curtiu comentar, velho? Curti. Minha primeira vez comentando. Nunca tinha comentado. Fiquei um pouquinho de receio até. Mas a corrida foi sensacional. Quero parabenizar todos os pilotos. Conseguiram manter a cabeça. O capista meio molhado, meio seca. Estão todos de parabéns. Obrigado, João, por participar com a gente. Levando o meu abraço a todo o time Honda que está lá no boxe. Para o seu companheiro de equipe, o Gui. E todo o time Honda. E que vocês façam uma ótima prova. E que tudo dê certo para vocês também. Obrigado. Valeu, Lê. Obrigado a todos. Agora é se preparar que duas horas tem o Superbike Pro. Lembrando, teremos João Vitor Carneiro na categoria principal do Superbike Brasil. Nossa sexta prova do dia. Se prepara, meu amigo. Valeu. Obrigado. Valeu. Você vai vendo a festa do Enzo Gimenez. Você vai curtir os melhores momentos da prova. Você vai curtir tudo aquilo que aconteceu. Se prepara. Eu preciso tomar um fôlego e ver como estão os batimentos do meu coração. Porque essa foi a primeira de oito provas que nós teremos ao longo do dia. Para você que está curtindo com a gente daqui a pouquinho. Superbike Evo. Motos. Mil cilindradas para esquentar o teu dia. Depois teremos a Copa Pro Honda. Mais uma categoria monomarca que promete ser daquele jeito. Teremos ainda Super Sports 60. Surrai 400 Camp. Superbike Pro. A prova que o João vai correr. Também a Superbike Lite. Fechando o nosso dia. Superbike Hooks. Você que mora em São Paulo. Vem para Interlagos. Ainda dá tempo, meu amigo. Vem para cá. Porque Interlagos está de braços abertos. Te esperando no maior campeonato de motovelocidade das Américas. Classificação para você. Os dez primeiros na tela. E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódium da Honda Junior Camp. E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódium da Honda Junior Camp. E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódium da Honda Junior Camp. E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódium da Honda Junior Camp. E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódium da Honda Junior Camp. E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódium da Honda Junior Camp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Troféu no alto. O aplauso de Interlagos para os pilotos da Ronda Junior Cup. Parabéns, meninos. Pedindo aos cinco primeiros que participam do Campeonato Paulista da Federação, que permaneçam junto ao pódio também para receber os seus troféus. Então, os pilotos que participam do Campeonato Paulista, a equipe da Federação Paulista está por aqui para fazer a entrega do troféu a vocês. Os pilotos. Os pilotos. Os pilotos. Os pilotos. Os pilotos. Os pilotos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL